O original Virtualmente Já não existe nós Pessoalmente A gente faz amor embaixo dos lençóis Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo, largo o camarote Atrás do meu love, atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa, queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa, queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem O original Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo, largo o camarote Atrás do meu love, atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa, queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa, queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa, queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem E aí E aí E aí